Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma tarde sua aqui na nossa RedeTV, não é? Olha que hoje nós temos Márcia Pelvesa da revista Tititi, também o Felipe Campos com seus bafões e a jornalista Leonora Aquila aqui conosco, dando também suas opiniões. Vamos começar o nosso programa já falando sobre novas informações em relação à pandemia. A gente vai passando de uma fase para outra, nesses quase 90 dias aí que nós estamos praticamente em quarentena. Muita coisa vai sendo modificada. Como é um vírus absolutamente desconhecido, absolutamente invisível, como todo vírus, o que acontece? Vai se conhecendo conforme o tempo passa. Então muitas das informações que valiam lá no começo, lá para março, começo de abril, até meio de junho, de maio, na verdade, já não está valendo aqui, quando a gente está quase entrando em meados de junho. As coisas mudam e mudam, inclusive, em relação ao uso de máscaras, vocês sabem. E agora tem uma mudança importante também em relação ao tempo de sobrevivência dos vírus nas gotículas de tosse, de espirro. Como é que isso acontece? Porque antes falavam que a temperatura não influenciava no vírus. Tanto fazia estar frio, como está calor, isso não mudava em nada. Mas é um pouco diferente, não é tão decisivo assim. Mais decisivo nessa história de o vírus continuar ativado e continuar contaminando todo mundo, é o tempo que leva para a secagem da gotícula. Porque secou a gotícula, aí praticamente ele está inativo. E é isso que agora está sendo reformulado. Que eles estão vendo o tempo em que, que tipo de superfície que seca mais rápido, aí a temperatura influencia sim. Num dia de calor, tudo vai secar mais rápido. Num dia de frio, mais umidade, aí ele permanece muito mais ativo, na verdade. E são essas descobertas que vão apontando aí outros caminhos de todos nós, de cada um de nós podermos lidar, não é? Nos nossos cuidados pessoais para evitar ser contaminado e para evitar contaminar o seu próximo também. Então, há informação que se tem em relação a isso. Sobrevivência do coronavírus varia conforme a temperatura e a superfície. Então, presta bem atenção nesse tipo de coisa. Inclusive, a matéria completa está no portal R7. E é o seguinte, quanto tempo dura o coronavírus na superfície? Ele se comporta da mesma forma em todas as cidades, né? Porque depende muito do clima de cada cidade, da região em que ela se encontra. Então, todas essas variáveis foram estudadas em seis cidades do mundo. Nova York, Chicago, Los Angeles, Miami, Sydney e Singapura. O Instituto de Física que está fazendo essa pesquisa, lembra que o tamanho das gotículas, que é outra coisa que ninguém imaginava, está na ordem direta da largura do cabelo humano. Então, a largura do seu fio de cabelo, vamos dizer assim, é o que corresponde às gotículas que você tem quando você espirra, o tamanho das gotículas, que era outra coisa que também ninguém poderia imaginar, não é? Então, é bem isso, olha, o Instituto lembra que o tamanho das gotículas está na ordem da largura do cabelo humano. E os pesquisadores, aliás, os pesquisadores analisaram superfícies que são tocadas com frequência, como maçanetas de portas e telas de smartphones. Aliás, eles descobriram que celular é uma praga, tablet, todas essas bugigangas que a gente usa, são contaminadíssimos, gente. Utilizando um modelo matemático bem estabelecido, que eles já conhecem há muito tempo, os cálculos do tempo de secagem mostraram que as temperaturas, ambiente, o tipo de superfície, a umidade relativa do ar, tem um papel fundamental, sim. Por exemplo, e aí que entra a parte importante da história, em termos do tipo de superfície, esse estudo sugere que as telas dos telefones celulares, algodão e madeira, elas devem ser limpas com mais frequência do que as superfícies de vidro e aço, pois essas últimas são relativamente hidrofílicas e as gotinhas sobre elas evaporam muito rapidamente, tá? Além disso, segundo ainda esse trabalho, uma temperatura ambiente muito mais alta ajudou a secar as gotinhas mais rapidamente e com isso reduziu drasticamente as chances de sobrevivência do vírus. Entretanto, em locais com maior umidade, as gotículas permaneceram mais tempo na superfície e as chances de sobrevivência do vírus melhoraram, umidade melhora as chances de sobrevivência do vírus, tá? Entretanto, em locais com maior umidade, a queda permaneceu por mais tempo na superfície e as chances de sobrevivência do vírus também melhoraram. Então, essas coisas ficam muito determinadas realmente, tá? Então, cuidado, assim, com umidade, locais mais úmidos. Então, aí, faz uma correlação que o frio, que traz muito mais umidade, pode sim deixar o vírus mais ativo, mais fortinho aí pra continuar a contaminação e a aceleração da contaminação também, né? Pra ser maior, porque ele tá mais fortalecido em relação a esse meio ambiente e essas descobertas aí, com certeza, nos orientam e vão apontar novos caminhos pra se lidar com essa pandemia. Outra coisa, lembra que no começo, olha, máscara de pano, nem pensar, não adianta nada. Depois, com a falta das máscaras, não é, do pessoal da saúde, aquelas de tecido de THN, se eu não me engano, THT, não lembro a marca, mas tipo as N95, que são as mais usadas pelos médicos, pelo pessoal da saúde. Bom, essa funciona, mas essa vocês não podem usar, porque vai faltar pro pessoal da saúde que tá na linha de frente de combate. Aí, depois, veio a história de que não, as máscaras de pano, porque não tinha mais máscara pra todo mundo, as máscaras de pano são ótimas, pode fazer assim, pode fazer assado, mudou tudo. E aí, começaram as máscaras de pano. Agora, as máscaras de pano, elas antes tinham que ter duas, né, dois tecidos, agora tem que ter três tecidos, um deles tem que ser o filtro, mas funcionam maravilhosamente bem. Em função disso, né, vale desse tipo, não vale daquele tipo, mas o importante é que todo mundo aderiu à máscara, ou quase todo mundo. Tem famosos aí, dando mau exemplo, a gente vai falar disso hoje, ainda aqui no nosso programa. Resultado, gente, o que pode, né, junto com o afastamento social, é justamente o uso de máscaras. Nas cidades onde as pessoas aderiram praticamente 100%, isso fez com que desse sim uma desacelerada no ritmo da contaminação. O São Paulo é um exemplo disso, a gente já comentou aqui com vocês. E agora tem um novo estudo também, que o pessoal vive estudando tudo 24 horas por dia, que mostra isso, que o uso total de máscara, seja de que tipo for, tem umas que funcionam muito mais, tem outras que não funcionam tanto, mas de qualquer maneira é uma barreira muito válida, muito válida, para realmente diminuir a contaminação, prevenir, né, te proteger de fato. E nos locais onde realmente a população aderiu à máscara, e vem tendo também o distanciamento social, aí a coisa começa a ceder de verdade, aí a velocidade diminui, aí os casos diminuem, aí as pessoas vão ficando mais protegidas, até que se tenha efetivamente, não é, uma vacina ou um medicamento que cure, que nos livre aí dessa praga. Então, não abandonem as suas máscaras. Agora, inclusive, no Brasil, já tem a uso obrigatório em todo o país, e isso realmente é fundamental para que a gente consiga sair dessa pandemia aqui no nosso país, tá certo? Bom, vamos agora para a orientação de médicos, né, o doutor Ailton Ferreira conosco, junto com a Thais Apelosi, e vai falar para a gente de como você se defende também nessa história toda, viu? Vamos lá agora. Eu tô sentindo muita falta da minha família, meus pais, minhas irmãs, que eles estão no sítio, eles estão se resguardando, então é importante que eles fiquem lá bonitinhos, porque eles não estão tendo contato. Óbvio que eu evito ao máximo, porque se eu tô aqui em São Paulo, né, tenho contato com as pessoas, não posso ir até eles. Caso eu queira ir, né, não aguentar de saudade, eu posso colocar, chegar no sítio, tomar banho da cabeça aos pés, colocar máscara e ficar com eles? Pode, desde que você se proteja, não é? Não tirar máscara de jeito nenhum? Não tirar máscara de jeito nenhum. Era bom ou não? Ok. Era bom ou não? Continuar, manter na distância? Só se tiver pessoas idosas. Nós estamos vendo algumas ações de liberação de comércio, de liberação de atividade profissional, as pessoas precisam trabalhar. Então, a vida continua. Agora, o que não pode é, quando liberar tudo, as pessoas acharem que não existe mais coronavírus. Existe sim e ele tá aí. Então, você precisa manter o distanciamento social, usar máscara, usar álcool gel, usar sabão, né, manter a orientação do Ministério da Saúde. Distanciamento social, máscara e sabão, né? Essas três coisas são importantes, porque a doença tá aí. Se eu puder ficar em casa, fica em casa, né? Por enquanto, não saia. Só saia se você precisar mesmo. Trabalhar, eu tenho que sair. Aí você sai. E sai, com tudo isso que eu falei, evitar ficar colocando a mão nas coisas, principalmente idoso, que tem uma certa instabilidade de equilíbrio, ficar segurando, né? Enfim, álcool gel no bolso, vira e mexe álcool gel, lava a mão com água e sabão, usar máscara e distanciamento social, manter a distância das pessoas. Pelo menos um metro e meio, dois metros. Tá aí, né? Ainda mais nesses tempos de flexibilização agora, muita coisa começa a abrir, começa a funcionar um pouco, embora aqui em São Paulo, o governo já prorrogou até o dia 28 de junho a quarentena. Ia terminar agora dia 15, mas não vai mais. Novamente, foi prorrogado. Isso também é uma medida importante, tá bom? Bom, nossa roda da fofoca de hoje é com a jornalista Márcia Pelvezes, da revista Tititi. Boa tarde, Márcia. Então, aqui, boa tarde, Sonia. Onde mais está aqui? Boa tarde para todo mundo, meninos. Olha aqui, já trouxe para a gente a Tititi. Nós vamos te mostrar daqui a pouquinho. Lua Santana abre o coração, faz cada revelação que a Márcia conta já e já, né? Muito querido, com certeza. Que bom. Leonora, que lá aqui conosco. Boa tarde, Léo. Tudo bem, Sonia? Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Prazerzaço estar aqui de novo. Maravilha. E o nosso estrelíssimo. Verificamos esses balcões. Tudo bom, Felipe? Adoro essas estrelinhas. Sim. Está com uma pele boa, não está? Está, né? Uma pele boa. Uma quarentena. Ou mudou a base. Não tem muito o que fazer, a gente cuida da pele. Olha aqui, só funciona para ele, essa pele maravilhosa da quarentena, né? Está chegando uma história aqui muito importante, viu? É mesmo? Muito importante. Quer dar uma manchete? Não, daqui a pouco. Acabou de acontecer um sequestro na Rede Globo. O que? Dentro da Rede Globo? Dentro da Rede Globo. Que isso? Repete, por favor. Um sequestro dentro da Rede Globo. Tá, tá. Mas vamos ver aí apurado direitinho, tá? Olha, o Rede TV Plus já é um sucesso por todo o Brasil. E se você ainda não fez a sua assinatura, você está perdendo tempo. Porque além de concorrer a muitos prêmios todos os dias, você ainda pode assistir a Rede TV direto no seu celular, no seu tablet ou no seu laptop. E também pode interagir aqui com a gente, viu? Você encontra várias enquetes, pode dar sua opinião aí sobre vários assuntos. E a enquete de hoje é essa que eu tinha falado para vocês. Você acha que o Silvio Santos deve voltar a gravar no seu programa? Sim ou não? E hoje, no programa, aqui na tarde é sua, vai sair o ganhador de uma Smart TV LED 43 polegadas lindona. Mas é só para quem é assinante do Rede TV Plus. Você quer saber como? Então presta atenção, porque eles já chegaram, né? Yuri Tamashiro e Carla Prata, vou te explicar. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Yuri. Olha só, Sônia, você está falando de chipar a Bruna com o filho da Cláudia Raimas. Olha, Yuri está solteira e falou que a Bruna é mó gata. Pronto, falei. Não, ela é bonita mesmo. Falei, falei. Tipo os dois. Acho que não dá certo, não. Olha só, gente, mas vou dar um recado aí para quem está aí em casa, gente. Olha, você já fez uma chamada de vídeo hoje com quem você ama? Que tal, então, um celular novinho, hein, Yuri? Isso daí é bom, hein? Porque tem um celular muito velhinho, mano. Tem uns que não dá nem para fazer chamada de vídeo. Parece que a câmera está quebrada, você já percebeu? Tremendo a resolução. Você não consegue ver a pessoa, né? E eu tenho uns amigos que tem um celular zoado, tem dinheiro, mas não troca. Que é mão de vaca mesmo. Não troca. E se você não é mão de vaca, que está sem dinheiro mesmo e está pedindo para Deus um celular novo, é agora, meu pai. É agora. Você precisa ir lá no www.redetv.com.br. Não, redetvplus.com.br. Faz tempo que eu não falo aqui. Faz tempo. Ou então você pega o seu celular, liga a câmera, aqui ó, vem no QR Code, vem no QR Code, vem, vem no QR Code, vai aparecer Redetv Plus, você clica, assina, já está no jogo. É só isso, não é? É só isso. E olha só, Yuri, participa de todos os sorteios e ainda vai ter um conteúdo exclusivo aqui da Redetv na palma da sua mão. E foi isso que o Paulo da Silva fez, gente. Ele é esperto e garantiu um telefone novinho. Olha aí o vídeo que ele mandou para a gente. Vamos ver? Acabei de ser contemplado aqui, ganhei um celular, assinei o Redetv Plus, pagando 5 reais por semana e 20 reais ao mês. Pagando apenas duas parcelas, acabei de ser contemplado aqui, ganhei um celular Motorola. Aê, Paulo, eu que entreguei esse celular lá. Porra, mandou bem demais, hein? A família gigante desse menino, da hora. Paulo, parabéns. Se você quer ganhar igual o Paulo, você já sabe. Ah, Yudi, eu já tenho o celular. Não, beleza, mas você pode ganhar aquela TV ali, ó. Linda, maravilhosa, mostra para a gente. Olha só essa TV, gente. 43 polegadas fora a TV. Tem carro também, tem fone. Tem um monte de coisa. Tem relógio, né? Tem muita coisa, gente. E olha só. A cada domingo, no programa Encrenca, é sorteado um Tigo 5X Turbo. Gente, não é? Só é um turbo, gente. Vocês não estão entendendo. E olha só, no final da promoção, a gente ainda tem isso aqui, gente. Olha isso. Você tem a chance de levar para a tua casa essa BMW X1 Zero, hein? Ela pode sair daqui e ir direto aí, estacionar na tua garagem. Olha que beleza. Nossa, vai tirar onda, hein? Vai tirar onda demais. E daqui a pouco a gente volta para sortear aquela televisão de 43 polegadas. Assina, meu filho. Corre. Sônia, a gente já volta. Beijão. Beijo. Vou falar do que aconteceu com o Lúcio Mauro Filho, que está aí brilhando novamente na reprise de Malhação. Aí o Instagram dele ficou restrito, gente. Só pessoas a partir de 99 anos de idade é que podem entrar. Meu Deus. E ele não consegue reverter essa situação. No Instagram, não é uma coisa... Olha lá. Perfil restrito. Você deve ter pelo menos 99 anos ou mais para ver esse perfil. Como é que essas coisas acontecem disso? Ainda bem que ele é humorista e que ele leva para esse lado também. Mas assim, é muito louco porque, segundo informações aqui, deixa eu ver de onde, do UOL Notícias da TV, isso significa pessoas com 99 anos são 0,01% da população. Ele não tem mais seguidor, então. Não, mas aí você pega essa porcentagem e coloca aqueles que se ligam em Instagram. É verdade. Você ainda tem que descontar os que não gostam de Instagram. Então, que nem a gente está sem seguidor. Tadinho do Lúcio. Tadinho do Lúcio. Tadinho do Lúcio Mauro. Beijo do Lúcio. Vamos lá. Ele disse que está tentando reverter essa situação junto ao Instagram Brasil. E que ele acha que vai ficar tudo normal e depois ele... Tomara, né? Tomara. Mas acho que isso é inédito, né? Eu nunca vi isso. Você precisa ter pelo menos 99 anos ou mais para ver o perfil do Lúcio Mauro Filho. É o fim da picada. Não abre esse perfil que a gente não tem 99 anos ainda. A gente não sabe o que é, né? Está louco. Olha aqui, Bruno Tala me chamando. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Léo Aquila, Marcinha Piovesan, meu querido amigo Felipe Campos e a todos em casa que nos acompanham neste momento. Sônia Abrão, infelizmente, hoje a gente vem com uma notícia preocupante. Mais uma vez aí, uma pessoa bem conhecida da mídia, diagnosticada e sofrendo bastante com o novo coronavírus, que é a Maria Melilo, viu, Sônia Abrão? Ah, tá. É verdade. Olha, sabe que a gente sabia que ela estava com a Covid-19, mas o problema é que ela piorou, não é isso? Exatamente, Sônia Abrão. Ela testou positivo para a Covid-19 em 28 de maio, apresentando aqueles sintomas mais comuns, né, que todo mundo já sabe, febre, tosse seca, falta de ar. Aí ela foi hospitalizada, Sônia Abrão. E os médicos entenderam, através dos exames que ela realizou, que não apresentava nenhuma intercorrência mais grave. E aí liberaram para ela voltar para casa. No entanto, Sônia Abrão, ela seguiu o tratamento aqui de casa, até que o vírus fosse eliminado, mas houve essa piora significativa no quadro clínico dela, que você acabou muito bem de dizer. E além dos sintomas que ela já vinha apresentando, agora tem um agravante, que são as fortíssimas dores abdominais, Sônia Abrão. Eu conversei ontem e hoje com a Maria Melilo e olha, ela me relata que são as maiores dores físicas que ela já sentiu na vida, realmente dores aí incomodativas. E para piorar, Sônia Abrão, ela vinha apresentando enjoo e náusea e muita dificuldade para se alimentar. E o resultado de tudo isso, claro, ela já perdeu 6 quilos desde que ela foi diagnosticada com a Covid-19. Está muito fraquinha, está bastante debilitada e ontem ela precisou novamente ser internada. Ela foi hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, que é uma referência mundial e está sob os cuidados médicos do doutor Davi Uip, que dispensa apresentações também, né, Sônia? É um dos maiores infectologistas que nós temos aqui no Brasil. Fato é, Sônia Abrão, além do quadro clínico debilitado, a Maria Melilo está bastante assustada com essa situação e não é para menos, né, Sônia Abrão? A gente tem acompanhado aí um boletim diário assustador, com mais de mil óbitos todos os dias aqui no Brasil em função dessa doença. Então a Maria está bastante assustada, ela está com medo dessa doença. Tanto é que ela foi às redes sociais dela ontem, Sônia Abrão, e pediu que as pessoas orassem por ela. Ela fez justamente uma publicação pedindo aí orações de todas as pessoas e eu endosso esse pedido aqui, aproveitando toda a audiência do nosso programa, né, Sônia? Que cada telespectador possa incluir aí o nome da Maria em suas orações, porque realmente ela tem enfrentado aí dias bem difíceis. Olha, ela até mandou um vídeo quando ela descobriu que estava com a Covid-19, isso há 15 dias, gente. E agora que teve essa piora, então eu vou mostrar para vocês esse vídeo, quando ela teve o diagnóstico, não é? E a gente nem imaginava que ela pudesse piorar, parecia que dali para frente ela só ia melhorar. Mas não esqueçam que Maria Melilo teve um tumor maligno no fígado, não é? Foi operada, foi uma fase extremamente difícil e ela venceu essa história que realmente estava todo mundo muito preocupado e a de vencer de novo, eu não sei, não sou médica, mas assim, parece que o fato dela ter já tido esse problema de fígado, que também estaria originando muitas dessas dores abdominais que ela não está aguentando, que ela está dizendo que são fortíssimas realmente, porque ela já tem um antecedente de câncer, né? Mas assim, venceu aquela parada, não vai vencer essa também, com toda certeza. Está em um excelente hospital, olha quem é o médico, né? Imagina só o David Weep. Ele mesmo teve, com mais de 70 anos de idade, está aí, graças a Deus, já clinicando novamente, vai dar tudo certo. Vamos ver o vídeo dela, né? Vamos lá, Bruno. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Sônia Abrão e toda a galera da Tarde à Sua. Dia 29 eu testei coronapositivo e aí eu fiquei bem preocupada, porque eu fiquei em isolamento, fazendo a quarentena, tudo certinho, com a minha mãe e aí eu saía ao mercado e à farmácia, usava luvas, álcool gel e máscara. Eu não sei como eu peguei o vírus e aí eu fui ao médico, né, logo no dia que eu recebi o resultado positivo e aí eu fiz tomografia do abdômen total, porque eu sentia muita dor no abdômen e tinha muita coriza e no pulmão não teve nenhuma alteração na tomografia. Aí o médico me liberou para me cuidar em casa. A minha mãe está comigo, ela testou negativo, graças a Deus, para a corona e eu estou em isolamento total na minha casa por 14 dias e me alimentando bem e me hidratando e quero agradecer a oração de todos vocês e essa vai ser mais uma que eu vou lancer. Obrigada. Tá aí, não é isso? Há 15 dias, quando ela teve o diagnóstico, foi recomendado fazer o tratamento em casa, mas acontece mesmo, às vezes pioras repentinas, né, se tá bem, se é mandado pra casa. Aconteceu com o dinheiro preto. O dinheiro preto passou por isso. Passou por isso, é verdade. Depois que ele achou que ele estava legal, aí ele falou que veio o efeito rebote com tudo e aí foi a hora que ele assustou também. Depois de 7 dias. Depois de 7 dias acontece mesmo, mas como ela disse, essa é mais uma que eu vou vencer, vamos botar fé, né, não? É, ela é muito jovem, né, a gente tá apostando muito nisso, que ela fique bem, que ela use essa força da juventude, que ela tem ainda, pra ela se recuperar, ela vai ficar bem, eu tenho certeza. De Deus que seja. Tô bem confiante. Você até, né, senhorzinhos, a gente vê aí de 80 e poucos anos recebendo alta, né? Lindo. Como falam que ele... O flamido, uma festa, né? E saem super felizes, enfim, ela tá num ótimo hospital, no comando de um médico maravilhoso, incrível. Então, obviamente, que vai sair com sucesso dessa história toda. Se Deus quiser. Redes sociais, Bruno. Sônia Abrão, tô no Instagram, no arroba Bruno Tala. Muito obrigado a você, Sônia Abrão, e força aí pra Maria, que é uma pessoa muito querida do nosso meio artístico. Obrigado, Sônia. Fiquem em contato com ela aí, qualquer coisa avisa a gente, tá? Pode deixar. Principalmente se ela já sair logo do hospital. Olha aqui, vamos brincar um pouquinho, né? Eu quero saber se você consegue sacar quem é esse cantor. É, querido, uma beça. Vamos ver. Eu acho fácil demais. Quem é esse cantor? Eu já matei, pelo amor de Deus. Não, mas... Não é o cantor. Ah, não, ali é um... Não, ali é o cantor. Só que ele tá de novo o visual. Ah, eu sei quem é. Eu matei. Matou, Léo? Não, não sei, não. Não, não. Eu acho que eu matei. Nossa, mas é muito fácil, gente. É muito fácil. Matou, Felipe? Não. Não? Não, Felipe. Nossa. Eu matei. Você já sabe. Azar. Pode falar, diretor? Pode. Pode. Eu acho que é, né? Fala. O Benito de Paula? Matou, claro. É, mas... Isso mesmo. É que ele, sempre conhecido pelos cabelos longos, os cachos, muitas vezes, franjão, ele resolveu ficar careca. Ele cortou tudo. Mas esses olhos, os olhos dele são inconfundíveis, né? Porque é uma expressão, ele tem uma expressão dele, nossa. É, a expressão dele, nossa. Maestro Benito de Paula, né? Nossa, jamais reconheceria. Verdade, maestro Benito de Paula. Jamais reconheceria. Não reconheceria. Eu também não. Eu também reconheci. Eu também, mas tem na cara. Eu também, você também. Nossa, pintou aí, eu já achei que era ele mesmo. Dá pra mostrar a foto toda? É isso. Mas ele raspou a cabeça, não foi? Ele mudou o visual, foi isso mesmo. Por causa do coronavírus, talvez? É que só aparece o rosto e mais nada. O resto é preto, total. Mas a informação é essa mesmo. Ele raspou. Olha aí. Aí vocês estão vendo. Vixe, eu vi a uma registrada, gente. Imagina. Tá aí o novo Benito de Paula. Dá um ver essa nota, gente. Ao lado do filho, o Rodrigo Veloso, de 38 anos. Esse menino é lindo, é um tremendo cantor também. Ele é, ele canta bem pra caramba. Veja à direita como ficou o querido Benito de Paula, 78 anos, que levando o isolamento a sério, raspou a imensa cabeleira. Tá aí, né? Vocês viram como era e agora como está realmente. Não sei de onde é essa reportagem, mas a produção já já me fala, tá? Já já a gente fala pra vocês. Bom, e é isso, né? Ficou legal. Eu gostei. Eu vou mudar também, né? Eu acho. Eu tô sentindo falta do cabeleireiro, né, filho? É do Jornal Globo a nota, tá, gente? E assim, eu gostaria muito, mas muito, que o Rei Roberto Carlos mudasse o cabelo. Não precisa raspar, mas eu gostaria que ele tivesse um outro cabelo. Pra mudar um pouquinho. Pra mudar um pouquinho. Eu também acho. Mas ele precisa ser uma coisa mais moderna. Você não acha que tava nada? Eu acho. E assim é o impacto daqueles, né? Não, e não é nem só pelo impacto, pela modernidade também, né? Eu acho que faz parte. Porque ele não muda nunca, ele não vai mudar. Eu acho que esse cabelo não é assim, né? Eu também acho que não. Muita gente vai achar que é sacanagem minha, mas não é. Eu acho que ele fica a cara do Marciano. Ele deveria... O Marciano é que imitava o penteado do Roberto. É, ele que imitava. Com certeza. Você sabe que ninguém põe a mão no cabeiro do Roberto. Nada. E ele cuida fio a fio, né? É ele que corta, ele faz. Mas eu gostaria de um estudo. Fazer umas imagens do Rei com vários tipos de cabelo agora, pra gente ver como ficaria. Vou providenciar. Isso é legal, hein? Amanhã a gente mostra pra vocês. Isso é legal. Isso é legal. Dá pra fazer sim, amanhã a gente mostra aí pra vocês. Bom, tem... Mas tem um flagrante disso, afinal, do Fábio Porchat? Mas justo o Porchat? Meu Deus. Tá aí. Esse tá de máscara. Um, dois, três... Pessoal menucionou. Pessoal menucionou. Pessoal menucionou. cercaram e ficaram ficar esperando ele passar para já gritar, sem máscara um, dois, três conforme o Porchat vinha se aproximando eles já estavam contando o que ele passou um, dois, três e já fazer o desportamento a mais que eu não postei nossa o porchat tem mais o desportamento o desportamento a mais que eu não postei olha o descâmbulo o que eles fizeram, mas tá certo gente, pelo amor de Deus agora é obrigatório no país inteiro no Rio de Janeiro já era, essa informação é da Fábio Oliveira, do jornal O Dia já era, né isso, no Rio de Janeiro já era foi um dos primeiros locais em que a máscara passou mesmo a ser obrigatória e Porchat, justo Porchat fazendo esse tipo de coisa ele sempre fala, ele sempre orienta ele sempre fala fazendo as lives para todo mundo ficar em casa as lives, a gente ainda conversou isso na live quando eu fiz com ele e de repente é ele que tá na rua correndo sem máscara ele tá correndo isso eu acho que a pessoa às vezes esquece gente não 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 é panos quentes mas eu acho que às vezes dá uma com dor no coração com dor no coração a gente adora o Pachá a gente ama o Fábio mas não dá por essa a gente não esperava sem máscara não esperava não esperava por essa porque ele é todo discurso hashtag fica em casa foi na Fátima Bernardes que perdeu 17 quilos em casa treinando em casa aí a gente vem correndo já duvida já não é na casa que ele tá correndo a gente sabe que tem esporte que não dá pra fazer de máscara né porque respiração muda o esporte tudo isso eu acho que a corrida é o caso mas então não corre não vai pra rua faz espeira claro vai pra casa fica em casa não pode mas acho que ele não tava esperando esse flagra não não tava realmente foi muito engraçado geladeira poxa sinto muito a gente tinha um trato de nunca mais ir pra geladeira mas não dá pra respeitar não tem como não dá no meio de uma situação tão inesperada quanto é a pandemia não tem mais trato que vale só faltou a plaquinha faço o que eu faço né mas é muito assim esse é o problema com vários profissionais vários artistas que a gente tem visto e sempre tem provocado a maior polêmica porque são pessoas que te aconselham a usar máscara manter distanciamento a ficar em casa se você puder o máximo possível e de repente são flagrados em outras situações infelizmente acontece no surf no rio tem tanta gente que vai surfar e não dá não pode ah falar é praia praia só que você vai voltar da praia você vai pegar elevador você vai pegar em maçanetas as pessoas vão circular pelo mesmo lugar não dá gente não dá mas assim acho que esse mês ainda as praias do litoral norte pelo menos em maresias aqui no estado de são paulo vão estar liberadas também vão estar? vão estar liberadas também e nem adianta vir com um discurso de que ali não tinha ninguém por perto porque tem que dar o exemplo sim, sim não interessa a história de ninguém por perto não o que você falou comigo diretor que eu não ouvi nada aí fala bafão é verdade bafão chegou não chegou chegou olha só o melhor o melhor pedaço do dia é o são os bafões também olha só 16 horas e 22 minutos me segue lá Felipe H. Campos é o meu instagram Felipe Campos Oficial meu canal no youtube olha gente uma dica pra vocês dia 13 agora é o lançamento do Instituto Nóbrega do Instituto da nossa querida doutora Renata doutora Renata Renata Domingues de Nóbrega o padrinho dessa ONG em favor dos albinos é o Carlos Alberto de Nóbrega Carlos Alberto de Nóbrega que vai cuidar dos albinos é isso aí gente olha o recado dá hoje no meu coração se eu pudesse dar um tapete vermelho seria pra você e eu sou muito grata a isso eu postei um vídeo no meu canal do youtube pra falar exatamente sobre você porque o tema é o seguinte quer falar de orgulho o que falar de Sônia Abrão que dá emprego pra uma travesti imagina imagina em momento nenhum ela deve ter pensado a gente nem era pra pensar nesse tipo de coisa juro de tão comum que é mas isso me emociona porque a gente vive num mundo numa realidade onde as pessoas trans sofrem muito preconceito não tem oportunidade de trabalhar e todos os dias que eu sento aqui eu penso nisso eu penso em mim e eu penso nas minhas irmãs e nos meus irmãos trans que passam por esse problema e que não tem a oportunidade que eu tive só me resta ser grata imagina que linda isso nem nunca fica passando assim na nossa cabeça eu olho pra você eu vejo uma mulher e pronto a gente não faz essa distinção por mais Sônias nesse mundo a gente tava falando da Paola não, mas para agora eu vou falar de uma outra coisa vou falar da Léo que a gente tinha preparado uma surpresa pra você porque hoje faz quatro anos do casamento da Léo ela e o Chico Campadelo 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 eu sempre me confundo e olha aí as imagens da cerimônia vocês não vão fazer isso comigo gente já estamos fazendo tá vendo você me preparou uma surpresa tinha uma pra você olha como o astral conspira maravilhoso tudo conspira conspira mesmo vocês acamparam comigo agora lindíssimo tava linda Léo entrou cantando na igreja foi um momento maravilhoso eu e Geraldo Luiz de padrinhos do casamento foi um momento pra gente também muito significativo eu tava lá também foi maravilhoso olha a emoção porque tinha passado por toda aquela história o risco de perder o Chico e depois poder fazer o casamento ele graças a Deus curado ela cantar pra ele foi lindo foi maravilhoso emocionante demais o Felipe também tava lá todos nós estávamos lá e a gente não esquece você tava linda não esperava por isso muito linda muito linda foi um dia tão inesquecível né e o Chico é tão paciente comigo uma pessoa tão especial na minha vida ele emocionadíssimo também mais um noivo que eu vi chorar 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 muito chorou muito e tão felizes hoje graças a Deus continuam aí super unidos e que Deus proteja muito você amém obrigada por todo mundo que acompanhou e que chipou esse casal esses anos todos com certeza o pessoal acompanhou o Brasil inteiro realizou pelo Chico pela felicidade dele ao lado da Léo pra Léo ter força pra superar aquele momento e graças a Deus deu tudo certo e a gente pôde viver tudo isso de lindo e ela vive esse ponto de fadas até hoje e se Deus quiser por muitos e muitos anos e viu o amor agora é hora do sorteio olha com todas essas chances de ganhar diversos prêmios incríveis eu sei que você já está assinando o Rede TV Plus certo e com ele você ainda pode responder a enquetes ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda assistir a Rede TV quando e onde quiser na palma da sua mão mas agora chegou a hora da verdade você quer saber se é você quem vai levar pra casa uma Super Smart TV LED 43 polegadas então vamos direto pro estúdio com o Yud e a Carla vamos saber quem vai levar esse prêmio lindo aí a LED 43 polegadas é com você Yud e Carla vamos lá bom demais as meninas entrando dançando dá vontade de dançar também né é isso aí bom demais chegou a grande hora chegou chegou o que? chegou a hora do sorteio gente a gente vai descobrir quem é o assinante da Rede TV Plus que vai levar pra casa uma Smart TV de 43 polegadas novinha que será palmas e mais palmas palmas gente cadê as meninas meninas palmas não tem auditório por causa da pandemia mas temos cara do áudio aí bom demais quem vai levar Yud? quem vai levar? eu não posso mas você aí de casa pode será que é a sua vez? então levanta a mão pro alto e fala assim chegou a minha vez dá certo esse negócio dá certo eu já fiz várias vezes isso e funcionou então bora é um é dois é três e foi vem 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 meu Deus do céu ai 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 o primeiro número é 9 9 7 1 finalzinho o 49 São José dos Campos bom demais parabéns 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 repetindo aqui o CPF 997 1 finalzinho 49 cidade São José dos Campos São Paulo parabéns o pessoal de São Paulo tá mandando muito bem todo dia São Paulo sai São Paulo São Paulo tá arrebentando você aí de todo o Brasil gente assina também pra concorrer também e levar a prêmio é muito fácil entra na internet digita www.redetvplus.com.br ou então faz o que? tem o QR Code também que é esse quadrado que tá aparecendo aqui no canto da tela você abre a câmera do seu celular aponta pro QR Code aprontou? beleza vai aparecer Rede TV Plus clicou assinou já tá no jogo ô Sônia um beijo beijo tem mais sorteio hoje vai lá tem mais hein tá aqui olha nova edição da revista Tititi Lua Santana abre o coração ele conta muita coisa interessante mas como é dia dos namorados chegando também tem essa matéria do Jardel ah sim o Jardel Gonçalves nosso querido amigo e aí ele ensinando dando dicas ali tem a Brica Riel também ensinando dicas como conquistar encontrar e conquistar porque não adianta encontrar e não fisgar como encontrar o grande amor a sua alma gêmea é verdade né adianta encontrar e não acontecer nada tem que fisgar e é uma grande matéria olha tem a Dani e o Amilcar aqui né muito legal também ele classificou algumas almas gêmeas do meio artístico né ah é que ele é bárbaro então não perca essa matéria não tá aqui ó Fátima o Túlio Léo tem uma notícia tem sim olha todo mundo conhece o cabeleireiro celebridade Marco Antônio de Beade né que recentemente aí até enfrentou um câncer disse que superou super bem ele deu um relato muito emocionante dizendo que superou o câncer sem derramar nenhuma lágrima e que nessa quarentena se pega chorando de ver os salões fechados já gastou mais de dois milhões de reais pra manter os funcionários do salão dele pra que as pessoas não precisem trabalhar clandestinamente e tal e pra manter os empregados ali se sustentando e ele tá fazendo um apelo pra que os salões voltem a abrir dizendo que é sim um serviço essencial porque é um divã pras mulheres tá certo e parabéns a ele aí com certeza fazendo tudo o que ele pode pra manter os seus funcionários ali empregados não ter que demitir ninguém maravilha diga pois é e acabou agora acabou mesmo o namoro de Tiago Ramos e a Neymãe né que é a Nadine tem certeza Nadine Júnior né acabou agora a própria assessoria já tá mandando o comunicado que acabou o namoro de Nadine Júnior né a Neymãe com o Tiago com o Tiago Ramos acabou ela daí a segunda assessoria vamos lá saber se vai ter volta se vai ter soco não sei a gente nunca sabe né a gente nunca sabe mas esperamos que sim né com certeza é mais saudável também acho olha aqui gente pesquisa de ontem em meio a pandemia Maísa teve medo de sair pra gravar ela voltou também as gravações como tá acontecendo com a Helena hoje e aí em meio a pandemia Maísa teve medo de sair pra gravar você teria sim 69% não teria medo de sair 31% esse é o resultado da nossa pesquisa de ontem tá o que que é da Marcinha redes sociais estamos lá no meu site é o marciapelvezan.com.br o instagram portal marciapelvezan youtube também digita lá marciapelvezan que você me acha maravilha Léo instagram arroba leonora aquila oficial e leo aquila no youtube espero vocês dá tempo você quer ver como ele fala rápido Felipe H. Campos é o meu instagram Felipe Campos oficial é o meu canal no youtube um beijo até amanhã aprendi tchau professora tchau gente tchau 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 tchau